Malaquias Olá, queridos amigos. No capítulo 3, a profecia dada por intermédio de Malaquias continua. E, ao estudar o livro, percebe-se uma progressão do conceito de mensageiro do Senhor. Começando com o próprio nome de Malaquias, que significa meio mensageiro, posteriormente, no capítulo 2, verso 7, Deus diz que o sacerdote é o mensageiro. E agora, em Malaquias 3, 1, vemos o anúncio de envio do mensageiro que preparará o caminho diante do Senhor. Ademais, no mesmo, aponta para a vinda do anjo da aliança. Esse envio do mensageiro, bem como o anúncio da vinda do anjo da aliança, responde à indagação feita em Malaquias 2, 17, que questiona o juízo e a justiça divina para os maus, sendo este um alerta de que Deus lidaria com os pecados do povo. Contudo, além da mensagem para aqueles dias, a profecia tinha sua importância messiânica, visto que o mensageiro que prepararia o caminho para o Messias seria João Batista, Marcos 1, 2, por meio da pregação do arrependimento promovida pelo profeta João Batista. Além disso, a vinda do anjo da aliança apontava para o próprio Cristo, o mesmo que apareceu na Sar Sardente. No entanto, o aparecimento do anjo da aliança está ligado, em primeira instância, à primeira vinda de Jesus, mas também ao seu retorno futuro. Os versos seguintes apontam para um juízo no qual Deus trará justiça aos ímpios, sendo esses descritos como os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o verso 5. O mesmo público é descrito em Apocalipse 22, 15, os quais ficarão de fora da cidade santa. Entretanto, o texto muda de um cenário de destruição e repreensão para uma visão de graça. A partir do verso 6, o Senhor aponta para as bênçãos da aliança dadas àqueles que obedecem a Ele. Sendo assim, Deus faz um apelo para o seu povo, chamando-os para a obediência, para que assim eles possam receber bênção sem medida, diz o versículo 10. Por fim, queridos amigos, nota-se que aqueles temem ao Senhor e esses são chamados de particular tesouro. Contudo, a palavra tesouro descrita nesse texto, no hebraico, é a palavra singular, a qual aparece somente oito vezes no Antigo Testamento e possui não o significado de dinheiro, mas de propriedade particular ou algo muito precioso para o seu dono. Sendo assim, aqueles que temem o Senhor já não são mais criaturas, mas filhos adotados pelo Pai e agora são herdeiros, segundo a promessa, como disse Paulo em Gálatas 3, 29. Amigos, três lições podem ser extraídas do nosso estudo de hoje. A primeira, o livro indica uma progressão de quem é o mensageiro do Senhor, o qual finalizará no capítulo 4, sendo este o profeta que escreve o sacerdote e neste capítulo aponta para João Batista. A segunda lição, O livro menciona as duas vindas de Cristo e aponta para um juízo que trará justiça aos ímpios. Entretanto, o Senhor convida seu povo para receber as bênçãos propostas na aliança por meio da obediência. Terceira lição, para aqueles que temem a Deus, ele faz desses uma singular, um particular tesouro, fazendo deles filhos e filhas do Senhor e herdeiros, segundo a promessa. Que hoje você possa se lembrar que Deus quer fazer de você um tesouro particular dele, mas para isso, a obediência e o temor a ele são vitais para que você receba as bênçãos preparadas, bênçãos sem medida. Ótimo dia para você e sua família. Ótimo dia para você e sua família.